Olá pessoal, tenho a satisfação hoje aqui de estar junto com o deputado Jair Bolsonaro e também com o general Cupertino, que foi meu comandante na AMAN. E esse encontro é um encontro bastante representativo, porque o general Cupertino, quando capitão, foi comandante do então cadente Bolsonaro e como general foi comandante do então cadente Vitorumi. Então, para mim, general, é uma satisfação muito grande estar aqui, perceber que várias gerações de oficiais passaram aí pelas suas mãos e eu queria agradecer de pouco nisso a presença. Eu fui cadente, então, do capitão Cupertino, e fui ser aspirante do capitão Catão do 21JC, mas marcou muito a presença do capitão na época, Cupertino, pela sua maneira de conduzir. Hiraquia, disciplina, rigidez, Brasil acima de tudo. Isso marca na gente de forma eterna, não tem como não olhar para ele. Com todo momento difícil, como todo cadente passa, ainda mais no primeiro ano, não pode ser diferente, me dá um abraço, não tem preço isso aí. Então, muito obrigado por você ter participado, e um ano na minha vida em formação militar, e muita coisa a gente traz disso daí. E com a mesma abnegação, com a mesma determinação, nós marcamos nosso trabalho em Brasília, e se Deus quiser, a partir do 2019, vamos para nós também. Ok, general? Orgulhoso, muito privilegiado, estamos aqui hoje na condição de ex-comandante do Vitor Hugo e do nosso deputado Jair Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República. Nós estamos aqui com uma satisfação muito grande de ver, nas novas gerações que se apresentam para esse momento político tão difícil no país, grandes esperanças, e reafirmo aqui o que tenho dito em várias oportunidades, que as gerações se sucedem, se renovam e se aprimoram. Eu tenho a certeza e tenho a esperança de que com o Bolsonaro no Planalto e com o Vitor Hugo na Câmara dos Deputados como deputado federal, o Brasil e sua gente têm muito a ganhar. Sucesso em seu projeto. Entendeu? Sim, senhor general. Um abraço. Valeu, pessoal. Obrigado aí.